Mais um episódio da Combate League do Sal, do jogo intencável MK11. Vamos começar com o Cabalzeira, o Chacal está de volta, tá? Tá pra salgar todo mundo agora. Vamos lá, o Chacal com firme de voto. Olha lá, já vai pulando e vamos perecaço. Toma o 3-1-2, pulou. Meu Jesus do céu! O Sal já subiu, né? Nível de Sal já tá a mil. Olha ele, frente 3. Vou apertar o botão ali. Vem a madeira. D3, célula vai cantar. Ele não tomou. Olha o teleporte. Olha, tem então D2, já tá salgado. Ele não pune a célula e ele pula pra trás pra punir a célula. Meu Jesus. Plus, errei. Olha lá, olha lá. O chão é lava. Meu Deus do céu, o boneco anda. Anda na tela. Você vai ver uma hora que ele vai começar a tomar teleporte e célula. Tão salgado que o Raiden tá. Meu Deus que não é tão pinguinha de bom. Por isso que não lancei Mk12. Olha o Raiden. Olha lá. O Raiden já faz assim. Olha lá, já tá fazendo. Vamos lá. Olha lá. Veio o raio. Ele pula. Ele pula pra trás. Uma vez que ele porta, ele pula pra trás. Tomou ali o espaçamento. Frente de quatro células. Meu Deus. Meteu o gancho ali. A única coisa que dá pra punir no cabal. Quando o cara faz uma nóida. Pega, vai de beeees. E aí o Bustício veio, né? Olha o Bustício. Olha o Raiden. O mundo da luta, ele continuou com o cabalzeira. Agora sim, ele vai ficar pulando. Olha lá. Eu só vou pra trás, tá vendo? Tá esperando. Ele pula. Nunca dá certo ali o combo, porque o cara pula. Meu Jesus. Agora ele vai começar a usar os negócios low. Quer ver? Olha lá. Olha lá. Tomou a sala. Para de pular, meu filho. Para de pular, que o chão não é lava, não. Toma o grab do Descubra. Olha o Bustício chegando. Espera ele levantar. Agora ele tá embaixo. E tinha um D2 ali. Olha lá. Agora ele usou o gancho low. Already, already. Olha lá. Só esperando. Nossa, que não é da P. O que é que eu fiz? Eu vi o presunto da Crónica ali. Ele vai soltar o Fatal Blu. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Não, não soltou. Opa. Levantou no cima a 13. Veio low. Olha lá. Olha lá. Ele vai gastar o Fatal Blu nisso. Meu Deus do céu, Edmund. Estou mais que explicado porque eu não tremo com a 12 ainda, né? Meu Deus. Chacal. Meu Deus. Meu Deus, Chacal. Olha lá. Olha lá. Ele já tá no sal agora. Vem a célula. 24 Superman. E vejam aí, galera. O vídeo aí do Scorpeta. Joguei de Scorpeta, de Scarlet esses dias. Vou jogar com outros bonecos também. Vocês comentam aí qual vocês querem ver. Olha lá. Fez um combo ali do Descubra. Olha, olha. Teleporte e célula. O cara tá pulando pra... Nossa, tem que ter um dedoido ali. Não pega não, mano. O Cabal. Tomou outra vez o espaçamento. Vai de beijo, Cabalso. Fô de beijo. Mete ponte pro Deus do Butchicho. Hoje ele tá, hein? Hoje ele tá. Já deu mercy. Nas outras lutas da Combalho. Olha lá. Já começou a dança. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Teleporte e célula. Não é pra jogar não, não. Vamos jogar. Vamos jogar. Fulei igual um cavalo. Célula. Soltou a defesa. Levantou no cima três. Meu Deus. Médio com low ali. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele tomou. Ele já tá pulando agora. Médio com low. Outra vez. Célula. Ele tomou. Tô atacando esse cavalo não. Nossa. Também na fuça. Errou. E com o cavalo. Vai de beijo. E agora. A luta de musas aí. Scarlet. E síndale. Bruxa. Vamos ver. O que vai acontecer. Estão no pagode dos Tarkatan. Já tomou. Venha cá. 4-4. Eu sou a Scarlet. Meu Jesus. Olha essa síndale. Vem na gritaria. Dedo no descubro e gritaria. Meu Deus. Low com interação. Edbull. Nossa. O sal já tá a mais de 8 mil. Errei. Já fez o espírito da Ruth Ross ali. Olha lá. Errei igual um cavalo. Agora já faz ali a cabeleira. Nossa senhora. Olha lá. Gritou na cara. Vai tomar madeirada. Se perder é meme. Se perder é meme. Plus. É plus. Nossa errei ali. Tomei o Lopo de Base. E o meu Scarlet. Acorda Scarlet. Olha lá. Nossa. Não peguei ainda na punição. Meu Jesus. Essa síndale tá duvidosa. Tá mais duvidosa que a minha Scarlet. Veio o teitáculo. Olha o jump. Meu Deus. Deu como que pegou isso. O cara levantou no cabelo. Polite 4-3. Olha o teleporte da Scarlet. Que é horrível. Meu Jesus. D3 grab. Oh meu Deus do céu. D3 grab. Nossa. Dante bag. O cedo. Tá querendo um buchicho. Em busca de um buchicho. Vamos lá Scarlet. Acorda pra vida Scarlet. Medos. O cara fez um safe. Ainda tomei ali. Nossa. Ele só vai pra trás. Eu fui cavalo. Jesus. Ele não fez o combo. Gritou na cara. Não puni. Usei string. Que é lenta. Da Scarlet. E foi de base. Olha isso Scarlet. Meu Deus. E olha isso assim. Deu pior ainda. Meu Jesus. Vamos ver. Que que eu tive que chamar. Pra tancar. Essa síndale. E a segunda luta. Tive que apelar pra ele. Tive que consultar os. Os deuses do buchicho. E chamá-lo. Vamos ver se a síndale vai tancar. O deus do buchicho. Começou uma numa deirada. Vem o grab. Olha se a síndale agora. Não sei. Teleportou. Deu um. Cancelou. Tentou agarrar. Meu Jesus. Não sei o que ele quis fazer. Olha lá. A síndale. Olha lá. Meu Deus. O cara levantou no dedo. Do final da tela. Meu Deus. É só o dedo. Agora o cara salgou. Tá aparecendo que tá no circo de solei. Foi de beijo no F3. Tá dando umas piruetas ali. Tá aparecendo que tá no circo de solei agora. Olha lá. Já faz cavalice. Reino já começou na dancinha. Já tá salgado. Com essa síndale aí. Tentou dedo de novo. Pente um. Se ela errei. Aí o grito low. Errou. Opa. Calma. Calma síndale. Calma. Vem cá. Vem cá síndale. Errei. O cara puniu com o dedo. Meu Deus. Meteu ali. Cancelou ainda. Tomei esse grabber. Meia tela quase. Nossa. Olha só que cavalice. Agora virou um show de horrores. D3. D3. Meu Deus. D3. 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 Mano. Pum. Vai síndale. Levanta no cabeloço de novo. Levanta. E foi de base. God of the X. Isso empata. Na última luta. Ele continuou com a síndale bruxaça. Olha só. Síndale. Essa tomou. Um óleo de vício. Antes da luta. Olha lá. Já começou no traí 2. D3. Meu Deus. Duas vezes D3 com overhead. Mano. Meu Jesus. Mano. Olha só. Sendo. Mano. D3. Sela. Eu reclamando o cara e faço D3. Sela. Olha o tapão. Se tomar é meme. Nossa. Essa técnica eu nunca fiz. Hein? O tapão. Dancinha e tapão. E o cara tomar. Isso é o bichão mesmo, Raiden. Olha o Raiden. Raiden tá a mais hoje. Nossa. Nossa senhora. Um causador de mais bichichos no MK11. Olha lá. Ih. Deu a dancinha. 2. Deu um. Comecei a jogar igual ele. Olha lá a dancinha. Olha a dancinha. O Raiden parece tranquilo na partida. Não vai fazer cabalice. Fez. Fez cabalice. Nossa. O cara cancelou o grab. Pra que essa abadinha fez pra dar grab, mano? Meu Jesus. Ele vai começar a tomar raia do alto. Raiden come igual o cocô. D3. Fez cabelo. Nossa. Tomou a bundada ali o Raiden. Eu acho que ele quis tomar, hein? Não sei não. O Raiden está muito sacana. Olha lá. Olha o grito. Vai gritando no espírito. Olha lá. Meu. Tava escrito nas estrelas que o cara ia fazer uma noiva da pinga dessa. Meu Deus do céu. Se eu perder meme, errei o D2. Meu Deus. O cara deu três. Deu um, mano. Três. Porra que. Foi lastimável a situação dessa. D3. Já faz o espírito da Roti Ronsi. Errou. Errei também. Nossa. Tomei o grito na recuperação ali da célula. Traz dois. D2. Eu perdi a meme, mano? Parece assim. Deu. Meu Deus. Olha lá. Tá dentro de beco, cara. Tem tele... Nossa. Fiquei abalado. Meu Deus. Fiquei abalado pela... Não. E a frente de quatro células. Olha aí. Pescavalice, o cara. Não tem mais barra agora, hein? Vai ter que aguentar. Olé. Tomou, olé. Vem o Raiden. Será que vai virar? Car... Pum. 300 e... 423 de dano. Se perder a meme agora... Nossa. Devia ter confirmado. Não. Foi de beijo. Errou o cara. Nossa. Ele tentou levantar o cabelo. Foi de beijo. Foi de beijo. Foi de beijo. E o cara gritou. O Raiden foi fazer a medição ali. E o cara gritou. Vamos para a próxima. E aí o próximo oponente vem com o tal que vocês vão ver. É o vítima do Perry. O famoso vítima do Perry. Vamos ver como que o cara pune o Perry da Scarlet. Dá até vontade de rir só de lembrar. Vamos lá. De Scarlet. Vamos usar plus. Já tomo. Venha cá. Plus. É plus. Ele apertou. D1. Comando e grab. Salga até o bacalhau da avó de Páscoa. Olha lá. Meu Deus. Isso aqui que ele fez ali. Um Perry de magia. Olha lá. Scarlet já no D1. Traz dois. Tem que jogar ali no espaçamento com a Scarlet. Ele vai para trás. Tomou a Lace. Tomou a foice. É NEME. Já tomou a foice. Plus. Nossa. Fiz uma cabalice. Ele levanta. Ele terminou na cabalice também. Recupera o Vida. Olha lá. Já tomou o primeiro Perry. Já furou o chifre do cara. Olha. Scarlet vem no frente 4. Frente 4, 3. Não deu Flawless. Opa. Scarlet confirmed. Olha essa musa de bull. Vamos lá. Segunda luta. Primeiro pontinho para Scarlet. Já fez o rasgabuxo. Vem o teleporte e Perry. O cara fez um block ball no Perry. Tinha que pegar esse um block ball. Não entendo por que não pega. Meu Deus do céu. O cara não... Meu Deus. É só pular e iniciar o combo. Cavalo. Olha o Perry. Olha lá. Agora eu estou fazendo o Perry. Para quando ele fazer um block ball. Ele ser punido. Porque um block ball é muito lento. Né? Opa. Errei. Deu um. Opa. Chacal entrou na minha mente. Apertando 20. Deu. Nossa. Eu não acredito que eu vou perder. Ele fez um fatão. Nossa. Eu não confirmei. Difícil. Abre a defesa desse cara. E foi de vez. Scarlet consegue aprim... E eu de Scarlet, né? Vamos ver o que mudou. Como que ele jogou. Se ele jogou diferente. Se é louco, puniu o Perry com um block ball. Mano. Para quê? De boom. Oxe. O que eu fiz aqui? Calma. Olha o susto aqui. Se replay do MK1. Mal descobrir. Ixi. A Scarlet está jogando em Just 3. Olha lá. Chamando o Perry. Já jogou a carniça. Nossa. Não puni. Isso aí é um safe. O cara não puniu. Nossa. Foi cavalo. Olha o block ball. Nossa. Ele pulou. Errou. Vai tomar o Venha K. Não. Eu fiz o tentáculo. Esse Venha K. Esse sifão aí eu não recomendo vocês usarem. Quem joga de Scarlet, hein? Nossa. Já tomou o Furancara. Furancara foi... Eu fui cavalo agora. Olha lá. Deu um. Tentei apertar. É rápido, né? Quando a Scarlet ali... Pega o D1. Já inicia o combo. Tem gente até que confunde que a Scarlet tem 6 frames de pouco. Não. É 7. Nossa. O cara entregou a paçoca. Tomou o sifão. Venha cá. Olha o Perry. Fiz o Perry. Tirei. Pra ver se ele usava um block ball. Meu Deus. Frente 2. Fez o Command Grab. Meu Deus. O Command Grab mais salgado do MK11. Vai ver como que eu vou ficar com esse Command Grab. Venha cá. Errei. Já pontei no D2. O cara... Nossa. Não pegou o D1. Dois. Outro D2. Ele tomou? D4. Nossa. Olha o que aconteceu, Edmund. Olha isso. A mecânica de cavalo. Pum. Meu Deus. Nossa. Entregou a paçoca. Eu não puni direito. Nossa. O cara fez o SEP também. Não puni. Deu um. Vem ali o tentáculo. Meu Deus. Frente 2. Um bloco. Bom, mano. Agora foi intancável. Meu Deus. Olha lá. Já chamando no Perry. Já dá o Jump. Deu. Agora o cara vai começar com esses D1 comando e Grab. Olha o sal subindo. Nossa. Eu tomei o Grab. A cabeça do Zidane. Puniu o vento do Edmund. Vamos lá. Vamos colar ele. Não. Tem que colar ele no canto. Não fez o Flawless. Meu Deus. Ele não está fazendo os Flawless. Olha lá. Nossa. Eu fiz o Perry. Só que eu esqueci de fazer um Block Ball, né? De punir um Block Ball que ele está fazendo. Deu um. Um, dois, quatro. Vem acá. Deu um comando e... Ele fez o D1 comando e Grab agora. Eu fiz D1 Perry. Olha a pizza. Opa. Tomou o Lé. Se moscar vai perder. Não moscou. E foi de beijo. Fui eu que fui o Cavalo. Nossa. Se ele perder o M.M. Nossa. Tomou o Grab. Olha aí. Olha aí. Nossa. Aí foi de beijo. Fui chipado. Nossa. Ele fez um Block Ball para matar, mano. Meu Deus. Vou ter que chamar outro. Cavalo. Quem é que nós vai chamar? Vamos ver. O outro estava com salvo de mais de 100k, mano. Só lembro disso aí. Estava intrancável, mano. D1 comando e Grab toda hora. Chamamos o Soldado do Bustício. E estava um lag da pega. Meu Jesus. No replay tinha que mostrar o lag, né? Eu vi um salvo múltiplo. Já vai tomando ali o Descubra do Spawn. Errei. Olha lá. D1 comando e Grab. Meu Deus do céu. Quando que jogou? Também estou jogando igual o Manoida. Pega. Olha isso aí. D1 tentou. O Grab já tomou ali o gancho do Italiano. Errei. Fui o Cavalo. Quebrou ali. Venha. Venha cá. Se moscar vai tomar o Grab. Agora é o carinho do Spawn. Vai de verde. Lógico que vai. 462 de dano. Vixe. Espalda bruxo, hein? Alguém vai quitar nessa luta. Eu acho que é eu. Será? Ou é ele? 3, 4, chifrada. Eu não lembro. Só lembro que essa luta estava num sal. Meu Deus. Lá vem a joelhada. Outra vez a joelhada. Meu Deus. Não pegou. Olha aí. Pum. Abriu o bronquete do cara. Olha o Spawn. Olha o Spawn. Meu Deus. Simplesmente L2, R2. Meu Jesus. Não está no sal não, viu? Eu que estou. Olha lá o Spawn. Não faz cavalice, Spawn. Não faça cavalice. O cara não chega perto. Nossa. Se eu perder, meme. Ah, não, mano. Eu vou perder. Eu vou perder. Olha o Spawn. Meu Deus. Dei wrong. Ele fez o grab e já era. Olha essa cavalice que eu fiz. Tentei levantar o Fatal Blow. Meu Deus. Escuta o Kanda Zona, mano. Outra vez entreguei a paçoca. Dei um comando e grab. Meu Deus do céu. Olha aí. Fez o launcher. Outra vez, grab. O jogador de Scorpio tentou grab. Tomou o gancho. Levantou em cima três. Deu um comando. Meu Deus. Outra vez comando e grab. Deu um comando e grab. E fui de beij. E que tem? Não deu para atancar, mano. Deu um comando e grab. Com que eu perdi o psicotáculo, Edmund. Covalo. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui com mais um episódio da Combate. Ligue do Sal. E fui!